Coisa linda É mais que uma ideia louca Veste ao alcance da boca Eu nem posso acreditar Coisa linda Minha humanidade cresce Quando o mundo te oferece Eu vim te dar sustento lugar Promessa de felicidade Foi esta da vontade Nitido falou Se não Não vou sob o sol Vida mais real Coisa linda Lua, 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 lua Sou palavra dança no ar Pra uma tela Pedalar Coisa linda Desejar-te desde sempre Teste agora Um dia E sempre Uma alegria Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre Teste Para sempre Teste Teste Promessa de felicidade Foi esta da vontade Nidido falou Se não, não vos soube o sol Vida, mas o real Coisa linda Lua, 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 lua Sol, palavra, dança no ar Pro matéria pedalar Coisa linda Desejaste desde sempre Desde agora eu te eis sempre Uma alegria pra sempre